Eu vi tua onda invadir minha cidade Alagar cada rua do meu coração Agora não sei se me afogo de saudade Ou se nado pra morrer na tua mão Eu vi tua onda invadir minha cidade Alagar cada rua do meu coração Agora não sei se me afogo de saudade Ou se nado pra morrer na tua mão Nessa terra sem faróis A tua pele no negra Que amalgama sem escândalo embaixo dos lençóis A tua força bruta vai e vem das águas Eu me laço em sete nós Os teus cabelos corram Eu já não sei se me assumo ou se me salvo Tu me cata se és pérola Que emanas para baixo E pulo como seda E me vejo naufragando nessas ilhas dos teus braços Tu me cata se és pérola Que emana das tuas coxas para baixo E pulo como seda E me vejo naufragando nessas ilhas dos teus braços Eu vi tua onda invadir minha cidade Alagar cada rua do meu coração Agora não sei se me afogo de saudade Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer na tua mão Eu vi tua onda invadir minha cidade Alagar cada rua do meu coração Agora não sei se me afogo de saudade Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer na tua mão Ou se nado pra morrer na tua mão